Olá, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará dá continuidade a série de entrevistas e debates com os candidatos que vão concorrer aos cargos de presidente do CREA-Ceará, Conselheiro Federal na modalidade de Agronomia, Diretor-Geral da Mútua no Ceará e Diretor Administrativo da Mútua no Ceará. A Web TV e Web Rádio do CREA já iniciaram os debates entre os candidatos para o cargo Diretor Administrativo da Mútua e para o cargo de Diretor-Geral da Mútua. E hoje, o protocolo acordado entre os candidatos previa o debate para o cargo de Conselheiro Federal, entre exatamente os candidatos o engenheiro agrônomo Célio Moura, suplente na chapa encabeçada pelo engenheiro agrônomo Ezio Nascimento e Silva, que se encontra impossibilitado de vir por problemas de saúde, e a candidata engenheira agrônomo Maria Rena de Araújo, que está presente aqui no auditório. No entanto, em ofício enviado à Comissão Eleitoral, o candidato Célio Moura comunicou que não participará deste debate por entender que o conteúdo da entrevista concedida à Web TV do CREA já satisfaz sua apresentação como concorrente ao cargo de suplente na chapa, repito, encabeçada pelo engenheiro agrônomo Ezio Nascimento e Silva. Assim, por decisão da Comissão Eleitoral, a Web TV do CREA-Ceará e a Web Rádio farão uma nova entrevista com a engenheira agrônomo Maria Helena de Araújo, sem prejuízo à entrevista já realizada com a candidata. A partir de agora, começaremos a segunda entrevista, portanto, com a engenheira agrônomo Maria Helena de Araújo, candidata à Conselheira Federal do CONFER. Nesta entrevista, a candidata que concorre com o número 33 responderá as perguntas do entrevistador em três momentos. No primeiro momento, a candidata fará a apresentação da sua postulação ao cargo de Conselheira Federal. A engenheira agrônomo terá três minutos para a sua apresentação aos telespectadores da Web TV do CREA-Ceará. No segundo momento, a candidata vai responder aos seis temas que seriam abordados no debate. Três minutos referentes à resposta e à réplica ou réplica, caso houvesse o debate. O mediador, no caso, fará o sorteio dos temas que estão nesse recipiente. No terceiro momento, teremos as constatações finais da candidata. Ela terá cinco minutos para fazer essas observações. Lembrando que estamos transmitindo esse debate ou essa entrevista ao vivo e logo após, o eleitor poderá conferir a gravação pelo site do CREA-Ceará www.creace.log.br. Candidata, seja bem-vinda. Iniciamos essa entrevista, candidata Maria Helena de Araújo, com as suas considerações iniciais, com a apresentação da sua candidatura. Boa noite. A senhora terá, a partir de agora, três minutos para a apresentação da sua postulação como candidata à Conselheira Federal do Conferno. Boa noite, Ricardo. Em primeiro lugar, quero agradecer à comissão eleitoral por reconhecer que esse espaço não poderia ser perdido, até porque ele foi consensuado. e agradecer aos meus amigos que estão aqui em presente, seja profissionais do sistema, seja ouvintes e amigos queridos que estão aqui conosco. E também agradecer aos ouvintes da Web Rádio, e esperar, Web Rádio e Web TV, né? E esperar que no dia 19, sufragno, voto na Idade de Cristo, bem fácil, 33. E dizer, por que é que eu sou candidata? Por que é que eu estou aqui? Por que é que a gente está postulando essa candidatura? Bom, nós tivemos ao longo de nosso tempo aqui no Conselho, quatro mandatos, quatro mandatos de Conselheira Regional, das quais a gente foi coordenadora de câmara durante quatro gestões. E também participamos de duas diretorias do Conselho. Bom, durante esse tempo de Conselheira, nós nos deparamos com processos, com conflitos internos dentro do Conselho, por busca de espaço, por área de sofreamento. Nós vimos entidades aqui, preiteando recursos para a atividade A, B ou C. Nós vimos colegas aqui discutindo a questão da legislação que não atende seus interesses. Nós vimos conflitos de, inclusive, assim, do papel CREA Sindicato com relação ao piso salarial e outras questões de monta. CREA Junho, os próprios colaboradores, a questão da fiscalização, as espetorias, a sociedade próxima do Conselho, os servidores, a sociedade próxima do Conselho e os profissionais longe. Eu estou dizendo a sociedade próxima do Conselho porque, na realidade, ela gostaria de estar próxima, mas não tem esse erro de ligação. Por quê? Porque a questão da valorização profissional ainda está longe de acontecer dentro do Conselho perante a sociedade. Então, a sociedade não reconhece os profissionais enquanto profissionais, com raríssimo e honrosas exceções, e os profissionais, por sua vez, também não se aproximam da sociedade, a não ser nos momentos de catástrofe, onde a sociedade procura o Conselho para que realmente dê a resposta que ela precisa enquanto técnico, enquanto organização que possa dar uma resposta para a sociedade. Então, desde esses aspectos, somente lá no Conselho Federal é que a gente pode, através das resoluções, através do Congresso Nacional, da presença nossa, é que a gente pode estar juntos, explicando algumas questões. Obrigada, candidata, por respeitar o tempo. Bem, agora nós vamos para o segundo momento, senhoras e senhores, e nesse momento nós temos seis temas que serão abordados pela candidata. Os seis temas, inclusive, já são conhecimentos da candidata, mas nós vamos agora... Esses temas foram consensuados, eu queria deixar bem claro que esses temas foram consensuados, na rede do que aconteceu com a comissão eleitoral. Isso, como dissemos, bastante antes. Só na realidade, na realidade, esses temas foram consensuados, entre eu e o sério. Nós decidimos os temas, discutimos, e encaminhamos para a comissão os temas que foram definidos na reunião que nós fizemos sexta-feira passada. Bem, então esclarecido. Portanto, nós vamos ao primeiro tema que será abordado. Eu só quero três minutos, candidata. Para abordar o seguinte tema. Fiscalização, atividade fim como deve ser trabalhada. E o que será abordado agora pela candidata e engenheira agrônomo Maria Helena de Alaruxo. Candidata. Bom, fiscalização é a finalidade do CREA, né? O que é que o CREA existe? Para conceder atribuições profissionais e para fiscalizar o exercício da profissão. Entretanto, os conselhos, não só o CREA-Ceará, a questão da fiscalização fica muito a desejar em algumas áreas. E aí, como eu sou da área de agronomia, a gente pode colocar a área de agronomia como exemplo. Antes de 2009, nós pudemos dizer, e aqui nós temos o coordenador de câmara, que o Assis, que antes de 2009, basicamente não existia nenhuma fiscalização na área de agronomia. A não ser aquela tipicamente cartorial, né? feita, cartorial, a fiscalização do CREA-Ceará, basicamente, ela não só se limitava, mas a maioria da fiscalização, ela estava na área da civil. Até porque é mais fácil fiscalizar a civil do que outras profissões. Tinha alguma coisa de elétrica, mecânica, mas se atira muito mais na área de civil. E a partir de 2009, nós começamos a fiscalizar a agronomia, iniciando com a questão dos agrotóxicos. E hoje nós temos dois temas dentro da agronomia que nós fiscalizamos, e a fiscalização está mais presente, que é o ICFO, que é o Certificado de Sanitario de Oríde, e a questão dos agrotóxicos. E pretendemos ainda trabalhar em outras áreas, isso é consensuado, a gente tem discutido muito essa questão, está o manual de fiscalização de agronomia, que ele foi posto em votação, votação não, foi apresentado ao plenário, na última reunião do ano passado, onde ele tem um nó de fiscalização na área de agronomia e pesca, que é da nossa Câmara. E nós trabalhamos hoje, um grande avanço é a fiscalização integrada. Nós trabalhamos na área dos agrotóxicos com os órgãos do Estado e da União, que trabalham, por causa do Ministério da Agricultura e Pecuária, a DAGRE, o COMPAM, e o Ministério Público, absorveu através da FDIG, que é o Fundo de Direitos Individuais, de Fundos Individuais, e está se trabalhando essa parte de fiscalização integrada, para evitar o mau uso, exatamente, a venda indiscriminada, e o mau uso dos agrotóxicos, a falta de EPI. E a gente quer, dentro do Conselho, trabalhar essa questão integrada, também com as demais profissões, ver o que é possível, se trabalhar de forma integrada, na civil, por exemplo, parcerias com as prefeituras, para trabalhar a fiscalização integrada, e outras áreas mais, que a gente quer trabalhar, ver o que é possível, a gente trabalhar de forma integrada, porque as parcerias existem, para serem colocadas na mesa, e para serem utilizadas. Muito obrigado, candidata, vamos ao segundo tema, será respondido pela, engenheira groma, Maria Helena de Araújo, que concorre à Conselho Federal, com 33, nas eleições do CONFER, O próximo tema, ser abordado pela candidata, é assessoria parlamentar, candidata. Assessoria parlamentar, esse tema é muito interessante, veja bem, nós temos, aqui em Cresce, e a Senhora, deveria ter assessoria parlamentar, também, para a gente trabalhar, os nossos gestores, aqui os nossos, é diz, tanto na Câmara Municipal, como na Assembleia Legislativa, aquelas leis que interessem o município, e que interessem o Estado, lei de uso de solos, por exemplo, essa é uma que você, coloca a lei, revisão da lei de agrotóxico, que acho que é de 90, bem distante, e outras leis de interesse, dos outros profissionais, que aí fica, a margem, a gente não trabalha, e dentro do, dentro do lado do CONFER, nós temos, o assessor parlamentar, acho que Pedro Górdio, não é o nome dele, ele é uma pessoa, é excelente, conhece tudo, entretanto, ele precisa de pessoas, mais próximas a ele, até por questão, da mobilidade mesmo, não é uma pessoa, é um cidadão, com todo respeito, mas que precisa, passar a experiência dele, para outros assessores, mais jovens, uma vez que ele tem, todo o conhecimento, dentro do Congresso Nacional, tem a mobilidade, com a mobilidade, de fala, a mobilidade, de conhecimento, decretanto, ele não tem, a mobilidade de, mobilidade mesmo, no sentido amplo da palavra, bom, e aí, a gente precisa, realmente, que os conselheiros federais, provoquem o CONFEA, para que coloquem, e os próprios conselheiros, também, seja cada um deles, um seu assessor parlamentar, dentro dos processos, dos projetos, que existem, dentro da Câmara, do Senado Federal, de interesse, das diversas categorias, que compõem o sistema, e, dentro desses interesses, nós temos projetos, tanto PLs, como PEC, projetos de lei, como projetos de emenda, constitucional, que impactam, diretamente, nas nossas profissões, seja positiva, seja negativa, e, dentro desse aspecto, a gente precisa, muitas vezes, fazer audiência pública, a gente precisa saber, o andamento, desses projetos, a gente precisa, avançar, naquilo que nos interessa, e, propor a rejeição, daquilo que não nos interessa, enfim, a assessoria parlamentar, tem um grande papel, dentro do sistema, CONFEA e CREA, e nós, enquanto, conselheiros federais, nós precisamos, estar junto, dos assessores, para instruí-los, naquilo que a gente, quer que avance. A sua agenda tem, 40 minutos, 40 segundos, a sua agenda tem, quer fazer uso? Não, vai passar. Bem, então vamos ao próximo tema, estamos entrevistando, a candidata, a conselheira federal, Maria Helena de Araújo, engenheira agrônoma, o próximo tema, que a candidata, vai abordar, em si, candidata, são, são, incríveis, bom, a questão, vou começar, pela agronomia, porque, vocês me perdoem, mas, eu sou conselheira, candidata, pela agronomia, embora, é que, enquanto conselheira pelo Estado do Ceará, eu vou representar todos os profissionais. E aí, a gente pretende levar realmente os interesses desses profissionais lá para dentro do COFER. Mas, enquanto a agronomia, nós, da Câmara, nós propomos, através da discussão da matriz de conhecimento, da resolução 1010, nós propomos uma grande discussão com os cursos de agronomia no Estado, os quatro cursos existentes, e trouxemos aqui conselheiros, sociedade civil, no caso, associação de engenheiros agrônicos, sindicato dos engenheiros, a nossa Câmara também esteve presente, coordenadores dos cursos, diretores e estudantes de diretório das várias divisões que existem na estudantada. Então, a gente teve reuniões aqui que deu mais de 60 pessoas, onde foi amplamente discutido a questão do ensino de agronomia, as leis de ensino básico, porque, veja bem, nosso sistema é o maior sistema do mundo. Nós incorporamos mais de um milhão de profissionais e mais de 200 títulos. Então, isso gera, dentro do próprio sistema, uma série de conflitos, né? Porque o CREA, a partir do momento que o estudante se forma, ele quer suas atribuições e ele quer ir para o mercado de trabalho. E o CREA tem que dar essas atribuições. Bom, no caso, quando foi a matriz de conhecimento, foi uma lástima, porque a gente começou a trabalhar a matriz e pegamos um curso de agronomia, e colocamos dentro da matriz de conhecimento, quando a gente rodou a matriz para gerar atribuição, não gerou nenhuma atribuição. Ou seja, o profissional passou 5 anos estudando e saiu sem poder exercer sua profissão. Então, foi a partir daí a parafernalha. Eu lembro que houve uma grande discussão da BES-10, lá em Brasília, e da Civil, da Blagaga, e a gente consensoou que nem a Civil, nem a agronomia concordaria com a BES-10. E, na ocasião, a agronomia fez o documento e, posteriormente, a Civil também o fez para a suspensão da BES-10 no que diz respeito à matriz de conhecimento. E hoje ela continua sendo discutida. Houve um paliativo em função da 51 do CAL, que foi colocado, acho que é a resolução 51 deles. Então, se lançou a 1048, resolução 1048. Mas e se a parafernalha é tão grande em termos de atribuição, em termos de legislação, que a gente vai falar daqui a pouco, que tem um tema específico, que, na realidade, ficou muito a desejar essas questões, que a gente vai emendar com o tema de legislação, ou de legislação, porque está muito juntas as duas coisas. Viu? Eu acho que acredito... Podia até colocar isso logo. Vamos ao ritual, mesmo que estou tentando. Muito obrigado por respeitar o tempo. Aham. Bem, mais uma resposta. A gente falou essas questões aí. Vamos agora... Vamos acabar mais o tema, que será respondido pela candidata, engenheira, abono Maria Helena de Araújo, que concorre ao cargo de Conselheira Federal com fé. E o próximo tema é exatamente a legislação. Pronto, aí é com que a gente continua, certo? Então, veja bem, essa parafernalha que eu continuei a falar com você, de resolução, de conflitos e atribuições, aqui no Ceará, porque as duas coisas estão muito juntas, a gente instituiu o fórum de ensino, né? O fórum de ensino de agronomia, para que a gente discutisse a qualidade do ensino de agronomia e procurasse colocar no mercado profissionais e que as imedas das disciplinas, elas tivessem um paralelo com as atribuições que os conselhos dão. E com relação especificamente à questão de legislação, aí nós temos na agronomia, que é o decreto mais antigo, né? Que é o de 3.196, de 33, que é o primeiro decreto. Então, esse decreto ainda é válido, né? Já temos, inclusive, a 1048 reconhece, né? E as atribuições dos profissionais podem ser dadas, ainda resgatadas, por todo o compenho legislativo, inclusive a 23.539, que é dos engenheiros, onde tem o artigo 37, que é ligado à parte de engenharia da agronomia, também esse decreto continua em vigor. Ou seja, indiferente de que ano o profissional tenha se formado, ele pode solicitar suas atribuições via essa legislação. Porque, apesar de serem decretos, eles foram no regime de exceção, portanto, ainda tem força de lei, né? E não foram revogados até o momento. E as outras legislações, veja bem, os conflitos, grandes conflitos que tem aqui, porque o sistema, ele é um sistema que é pra legislar, né? Dá as atribuições em função da legislação que ele mesmo faz, e depois procura fiscalizar o exercício dessa profissão pra evitar maus profissionais ou charrapões invadindo o nosso mercado. Bom, o que é que o sistema faz? É legisla através de leis que ele manda para o Congresso, resoluções que é de origem do próprio sistema, deliberações que saem do plenário, entendimentos que é feito quando há algum processo muito complicado, que exige muito estudo. Então, tem todo esse aspecto de legislação. Entretanto, devido o grande número de profissionais, e a legislação não ser tão clara, até porque, enquanto legisladores, que somos enquanto conselheiros, nós interpretamos as leis que nos dão, que são essas que a gente falou. E como elas não são tão claras, o que é que acontece? Precisa de outros normativos. E a própria sociedade vem evoluindo, jogando outras leis no mercado, tipo a de resíduos sólidos, de até a questão social e tudo mais, que impacta diretamente nos nossos dia-a-dia, nas nossas profissões, e a gente precisa de uma legislação mais recente na revisão dessa história aí da legislação. Obrigada, candidata. Vamos ao quinto tema. Nós temos seis temas, a candidata ganhou quatro temas. Vamos ao quinto tema agora. E o quinto tema será abordado pela candidata engenheira agronoma Maria Helena de Araújo, que concorre ao cargo de conselheira federal na modalidade de agronomia. É exatamente entidades de classe, repasses, apoio a eventos e outras atividades, comissões e grupos. Esse é o quinto tema que será abordado pela candidata. A candidata só tem três grupos. Bom, a questão das entidades de classe, veja bem, é uma máxima que a gente escuta toda hora. O sistema é rico e as entidades vivem de filhos na mão. Até para fazer um evento, muitas vezes não tem recurso. E tem a 1030, 1031, 1054, que são resoluções do PRODESUR, com os seus diversos aspectos aí. Mas são limitados, tem até o dia 31 de março de cada ano, para que as entidades mandem seus planejamentos. E não tem muita... Ela é um pouco engessada, até não dizer muito engessada. O Tiago não sabe o que é que o pai dele passa lá no clube de engenharia com relação a isso aí. Então, veja bem, essas entidades, elas precisam... E mesmo assim, essas resoluções, para conseguir esses recursos, é uma burocracia condenada, tanto para conseguir o dinheiro na quantidade de documentos, como depois na prestação de contas. O que é que se quer? O que é que se quer é que essa legislação realmente ela seja mais abrangente, ou seja, que o sistema repasse, na medida do possível, na medida do possível da necessidade da entidade, um recurso suficiente para que ela possa realmente fazer seus eventos, que todos eles é de valorização profissional, e aí pode até analisar essa questão, né? Fazer seus eventos sem precisar estar de filhos na mão, e que reduz a burocracia de repasse. Ou seja, que alivie, que instrua novas resoluções, outros mecanismos de repasse para as entidades, seja ela entidades sindicais, aí tem até onde o clica, entidade sindical aliado ao sistema também, que assiste e sofreu enquanto associação de dinheiros agrônomos, na época que estava sabendo que é da diretoria, e mais os colegas que estão aqui presentes, que pertencem ao CENGE, MOVA-SE, né? É que no dia a dia a gente sente, que o CENGE já falei, no dia a dia a gente sente essa necessidade de apoio de um aporte maior até para que a gente possa fazer mais eventos de valorização profissional. seja no ensino, cursos de aperfeiçoamento, seja em marketing, seja em eventos, seminários, etc. Então, seria isso que a gente teria que colocar. Só que eu tenho mais 20 segundos. Concluído? Concluído. Ok, então vamos à última resposta, e assim a gente vai concluindo o ciclo de respostas nesse momento específico dessa entrevista com a Dra. Maria Helena. Nós vamos, portanto, ao último tema, que é ética, resolução 1002, barra 02. Na realidade, o tema foi só ética, e ética é uma questão complicada, né? O que é ética? Eu aprendi que ética é a diferença entre o certo e o certo, né? Você é uma pessoa ética, é uma pessoa que trabalha dentro dos princípios éticos, dentro daquilo que é correto. E essa questão da ética, hoje, nós temos, enquanto profissionais, um sistema muito branco em relação à inserção de maus profissionais à lei, etc. E nós temos, por exemplo, na civil, eu sei porque a gente é do interior aí, na área do civil, nós temos um único profissional que assinou mais de bem mil projetos. Isso eu acho que não é certo, uma falta de ética. Mas como o sistema fiscaliza, se na região não tem outros profissionais, naqueles municípios não tem outros profissionais, né? E na questão da agronomia, a gente tem uma questão de ética bem concreta, com relação ao respeito da agronomia, muitos profissionais deixam o bloquinho lá na loja, e não vai nem lá no campo, não sabem o que está acontecendo, e a receita é dada. E isso aí, outros profissionais, né? Fazem o projeto, pedem um colega para assinar, então, o mestre de obra faz um projeto de engenharia, pede um colega para assinar, e isso aí passa. E aí eu pergunto, o que é ético e o que é antiético, né? Então, veja bem, outros colegas detonam uns aos outros, né? E da forma de, muitas vezes, tentar constranger, isso também é falta de ética, né? Quando você consensua e não respeita os consensos assumidos, também é falta de ética. Bom, essas questões são trabalhadas, nós temos aqui no CREA uma comissão de ética, né? E essa é a comissão para ajudar os processos que aqui chegam dos colegas e tal. Mas há de convir que as punições, as sanções são muito brandas. A advertência reservada, ou seja, só ninguém sabe, ninguém mais. A advertência pública, que sai no esponeloso, uma vezinha só no jornal, às vezes você nem se sai, e a outra que seria a cassação da carteira. Eu tive que cuidar de perguntar aqui um colega da comissão de ética quantos profissionais foram cassados aqui no estado de Ceará? É que se notou, eu acho que nenhum. Então, veja bem, será que não houve falta de ética a ponto de ser cassado nenhum colega, né? Ou nenhum mal profissional, não sei nem se pode chamar de colega, de mal profissionais, todas as áreas, né? Só da agronomia, da engenharia não, todas as áreas. Será que não houve falta de ética para que tivesse uma comissão maior? Falta melhorar essa legislação. Bem, assim nós encerramos esse ciclo de respostas da candidata Maria Helena, a candidata Maria Helena Lujo, engenharia dono, que concorre ao cargo de conselhia federal, número 33. Agora sim, nós teremos o último momento dessa entrevista, e que serão as considerações finais da doutora Maria Helena? A senhora tem cinco minutos para as suas considerações finais. Bom gente, dentro dessas considerações finais, a gente tem que colocar que a nossa candidatura, ela passou por um momento muito complicado. Nós tivemos mais de 30 dias impossibilitado de fazer campanha, não é porque a legislação até proibisse, não. É porque a gente estava envolvido em defesas, recursos, viagens, quer dizer, e ainda constrangimento quando a gente encontrava, entrava em determinadas salas de colegas que atacavam o grito e dizia coisas que não deveriam ser ditas. Então, a gente quer aproveitar isso aí porque a gente falou de ética. Eu acho que as coisas tem que ser no âmbito da civilidade. Quando a gente colocou a candidatura, que ela saiu de um consenso até, foi lá na sua EA, né, Nascenzinho, Lúcia. A gente trabalhou essa candidatura dentro da sua EA em função de coisas que a gente não concordou e, a partir daí, nós lançamos a candidatura e começamos a sofrer retaliações. Então, foi um recurso entrado contra a nossa candidatura com alegativas totalmente inconsistentes, tanto é que, na plenária do Conferro, nós ganhamos de 15 a 0, né, se houvesse alguma consistência, pelo menos um conselheiro tinha votado a favor. E, com isso, e assim, a gente ouvia mesmo que essas tentativas de, era para a gente perder tempo, não fazer campanha ou desistir no meio do processo. Isso é para quem não me conhece, né, porque eu sou brasileira, não desisto nunca. Bom, isso são questões e a gente... É, hã? Nordestina. Pois é, nordestina, é claro. Muito orgulho, muita honra. Bom, pessoal, isso foi uma questão que realmente estava engasgada, a gente tinha que socializar com vocês, porque nós tivemos inúmeras tentativas, inclusive o próprio colega Célio Moura, ainda se deu ao angústio de entrar com recurso lá em Brasília contra a minha candidatura, né, contra a alegativa. Isso aqui tem que ficar claro, porque... Por que que nossa tentatura só surgiu no dia 21 de outubro para cá, né? Então, foi por conta disso aí também, mas eu lastimo que os colegas têm agido, porque a única coisa que nós queríamos era ter um momento como esse aqui, onde os colegas desse auditório tivessem cheio, embora que nós temos não considerado a quantidade de pessoas, mas gostaríamos que eles tivessem ainda mais gente, com os dois candidatos, seja o suplente, até porque eu considero que o suplente seja uma pessoa para substituir o titular nos impedimentos desse. Se ele não tem condição de fazer um debate, mas como é que ele vai ter condição de assumir o cargo de Conselheiro Federal na ausência do seu titular? Então, lamento que o colega Aézio esteja passando por problemas de saúde, gostaria que ele se restabelecesse o máximo de urgência possível para que a gente ainda possa continuar a campanha de uma forma civilizada, né? E dizer o seguinte, que é lamentável o início da campanha, onde se entrou com recurso no dia, mesmo sem julgamento da comissão eleitoral, já saía se colocando como candidato único. Isso é lastimado, né? Mas isso passou, nós estamos nessa disputa, gostaríamos de contar com o voto de todos os profissionais e dizer que o único voto que é voto chapado é para a candidatura de Conselheiro Federal. Os outros votos, os profissionais têm, podem votar no que eles quiserem. Nós temos hoje, dentro daqui do disputando essas candidaturas, nós temos em nível federal, nós temos dois candidatos, um candidato à reeleição e um candidato que ganhou na Justiça. Nós temos, dentro, aqui no nível interno, nós temos um candidato único, que é o Vitor César, porque é a candidatura que está homologada, e nós temos uma candidatura também que está na Justiça, que é do Terone. Nós temos, para Conselheiro Federal, tem a chapa do ESMO e tem a minha chapa, que é 33, para a qual a gente pede voto. E é muito fácil, idade de Cristo, lembre-se, se eu fui sacrificada no próximo voto, eu mereço ser votada. E outra coisa, idade de Cristo, e aí, gente, eu peço a vocês que me deem o prazer do voto de vocês, para que eu possa representá-los bem lá no Conselho Federal. Temos os outros cargos, que é só concluir aqui. Nós temos o cargo de Diretor-Geral da Mútua, que temos dois concorrentes também, que é o Vicente. Não, não é o Vicente, não. Nós temos o Geraldo e nós temos o Frederico, lá do Caremi. E nós temos, para Diretor Administrativo da Mútua, que nós temos dois candidatos, que é o Vicente e o Castro. Então, esses votos não são votos chapados, eu já informei, os votos, muito votos chapados, é para conselheiro, né? Porque se coloca chapa e se diz assim, vote nesses candidatos. Claro, a gente pode votar, mas a gente fica à vontade para votar, e quem quiser eu peço voto para mim, vai. Aí, senhoras e senhores, assim nós concluímos o discurso. Eu quero agradecer, agradecer, agradecer. Em nome da Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Engenharia do Mútua do Ceará, em nome da Assessoria de Comunicação e Imprensa do CREA, responsável pelas ações e programação da UFTV e WebRádio CREA, nós agradecemos a presença da engenheira agrônoma Mariana de Araújo, parabenizando a senhora, doutora Helena, pelo caráter propositivo de suas palavras e também pela atitude e pelo comportamento fisico-incluso em relação à ausência do creditado deveria estar aqui. Nosso muito obrigado a todos os telespectadores, se repetindo, e quem quiser assistir mais uma vez a essa entrevista, pode acessar o site do CREA pelo endereço eletrônico www.creace.org.br. Um abraço a todos. Obrigado.